E a gente fala um minutinho aqui com o Luiz Cláudio, o Luiz Cláudio que é prata da casa, Lagoa Formosa, hoje aqui em São Gonçalo do Abaitepa, um jogo muito importante. Luiz Cláudio, a gente sabe que uma vitória hoje classifica o Santa para a próxima fase. É um jogo muito importante, né? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí. Ah, é um jogo muito importante, né? Porque coloca a gente na segunda fase já e a gente quer ficar quanto mais alto na tabela, melhor, né? Para poder pegar um adversário em tese mais tranquilo. Graças a Deus a gente vem de duas vitórias e vem com confiança. E espero que vocês tenham um bom jogo aqui hoje. Luiz Cláudio, você que tem uma função muito importante ali no meio campo, joga com a camisa 10, o que representa para você hoje vestir a camisa 10 do Santa Cruz? Ah, para mim representa muita coisa, né? Porque eu torço para o Santa Cruz desde criança, eu vou lá na bancada, vejo os outros. É uma honra muito grande vista a camisa 10 do Santa Cruz e poder ajudar o time. Grande abraço e bom jogo. Valeu, Geraldo. Valeu. Um abraço. E hoje eu vou ter o prazer de falar com o meu filho, Pedro Henrique, lateral direito do Santa Cruz. Hoje aqui em São Gonçalo do Abaitepa, né meu filho? É para um jogo muito importante, sabendo que os três pontos hoje classificam o Santa para a próxima fase. Boa tarde, prazer falar com você. Boa tarde, agradecer primeiramente pela oportunidade de estar falando com você, pai. E estamos prontos, preparados para a gente levar os três pontos hoje para a Lagoa e em uma classificação. Que é uma coisa que não está muito difícil, mas a gente vai com fé e força para a gente conseguir esses três pontos para a gente levar para a Lagoa. Sabendo que tem um adversário do lado de lá, né Pedro? Que não é fácil, mas eu tenho certeza que o time está focado para ganhar esses três pontos. E eu queria que você falasse do prazer que você está tendo e a experiência de estar vestindo a camisa do Santa Cruz. Uma experiência muito incrível, né? Uma coisa de criança, que a gente, desde que a gente vai começando na base de lá no Santa, a gente vai querendo jogar no Amador. Aí a gente vai evoluindo, evoluindo, até chegar no dia que a gente estreia. Uma experiência incrível, eu estou achando muito bom. Até para jogar com pessoas mais velhas, que talvez tenham mais experiência que eu. E levar isso para o resto da minha carreira. Grande abraço, meu filho. Bom jogo para vocês. Valeu. Hoje eu estou aqui em São Gonçalo do Abaité. Vou falar pela primeira vez aqui com o Otávio, mais conhecido como Tatá. E hoje estreia com a camisa do Santa Cruz. A expectativa é muito boa, né Tatá? Boa tarde. Sim, boa tarde. Estou feliz de estar fazendo parte hoje dessa caminhada de Santa Cruz. Para mim é muito importante. Recebi o convite e assim, não tive dúvidas que estaria vindo aqui e poder honrar, né? O convite que me fizeram, né? É uma obrigação. Estou muito feliz de estar aqui hoje e vamos para cima. Atacante de área. Sim, exatamente. É 9-9. 9-9. É, sabendo hoje, Otávio, que se ganharmos aqui, a gente já está classificado para a próxima fase. Muito importante esse jogo. Sabendo da importância do jogo, mas a gente também entende que tem um adversário, né? Do outro lado do campo, né? O jogo começa 0x0, a gente respeita eles. O nosso objetivo, independente de estar jogando dentro de casa ou fora, o nosso objetivo sempre vai ser ganhar. Respeitando o adversário. E é isso. Grande abraço e bom jogo. Obrigado. Valeu. E a oportunidade também, a gente fala um minutinho com o Negueba. Segundo jogo com a camisa do Santa. Estreou com uma bela vitória. E tenho certeza absoluta que hoje não é diferente, né, Negueba? Você e o Tatá vindo de Belo Horizonte para somar na equipe do Santa Cruz. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde aí. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí. Jogo importante, fora de casa. Jogo complicado, que a gente, mesmo jogando fora de casa, a gente vem para estar buscando os três pontos. A gente está mais tranquilo em decorrer da competição. É jogo de detalhes. Mas o treinador Tales ali vai passar as informações para a gente ali, que a gente vai fazer um bom jogo aí. Buscar os três pontos, que é o mais importante aí. Grande abraço e bom jogo, viu, Negueba? Obrigadão e obrigado pela oportunidade. Valeu.